E aqui no Jornal do Meio Dia, você já sabe, né? O microfone está sempre aberto para ouvir a sua bronca. A Eleneide nos mandou esse registro mostrando como está a situação na rua 202, no setor Sol Dourado, em Trindade. E detalhe, bem na porta da casa dela. Vamos conferir. Eles disseram que tinha três dias para arrumar a rua e cinco dias para arrumar aqui o da calçada. E até hoje, não veio arrumar. Comunica aí, o pessoal do jornal, para mim, para poder tampar esses buracos aqui, porque agora é época de chuva, né? Tem que arrumar isso porque nossa calçada estava novinha e estragou tudo. É, e nós pedimos um retorno para Saneago, que nos informou que vai mandar uma equipe ao local ainda hoje para resolver o problema. Eleneide, se não for essa equipe aí, você liga aqui no Jornal do Meio Dia, manda de novo que nós vamos continuar cobrando.